Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Zanivaldo Orquídeas e Natureza. E a pedido de alguns dos meus seguidores, eu decidi estar gravando este vídeo para poder falar sobre um pouquinho mais dessa minha técnica de cultivo de falhenopsis no tecido. Olha só pessoal, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu mostro o replante dessa orquídea. Entretanto, tem pessoas que chegaram recentemente e ainda não conhecem mais a fundo como essa minha técnica de cultivo de orquídeas no tecido. Então pessoal, olha só, vejam aqui como está essa falhenopsis plantada. Olha só aqui o substrato aí, tecido de toalha de banho. Olha aí, dá para vocês verem o tecido aí. Olha só pessoal, vou virar aqui para que vocês vejam a floração dessa orquídea. Olha só aqui, que espetáculo, com bifurcações aí, está vendo para abrir botões. E ela já está aqui, quase toda aberta. Olha o tamanho da haste floral desta orquídea. Eu vou colocar aqui, abaixo da minha cintura, está vendo pessoal? Olha só, olha o tanto que eu desci aqui, olha só, está vendo? Olha aqui o tamanho da haste floral dessa falhenopsis. E olha aqui a beleza dessas flores. Então pessoal, para quem ainda não conhece sobre essa minha técnica de cultivo de orquídeas no tecido, eu vou explicar aqui agora com mais detalhe. Então, olha isso aqui, é difícil até para poder manusear. grande e também está tão pesado, eu não quero também aqui prejudicar o desenvolvimento da minha planta. Então pessoal, Zenivaldo, mas cultivar orquídeas com tecido, que loucura é essa? Pois é pessoal, isso é para a gente ver o quanto as orquídeas são imprevisíveis. Alguns podem achar que é uma técnica mirabolante, mas é uma técnica que dá certo. E a prova está aqui. E eu faço e eu provo, como eu sempre estou falando para vocês. O que eu faço no canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza, o que eu mostro é o que eu faço aqui no meu cultivo. Então, eu tive muito problema no passado para poder cultivar as minhas orquídeas por falta de substrato aqui no Nordeste e dificuldade para poder adquirir. E por isso eu acabei testando aqui várias coisas, até eu chegar no tecido como substrato. Zenivaldo, tecido, pois é, tecido como substrato. O tecido pessoal, ele acaba retendo umidade, que é o que a orquídea precisa. Se a gente fizer a adubação, tem onde o fertilizante ele aderir, aderir, porque o tecido ele absorve, e a orquídea vai se nutrindo ali lentamente. E dá para a gente cultivar sem problema nenhum, porque a falenopsis, na verdade, é uma orquídea epífita. E orquídeas, elas precisam de um substrato para elas se fixarem, um substrato firme, que não se decomponha com facilidade, que não libere nenhuma substância para poder prejudicar o desenvolvimento das raízes. Então, por isso que com o tecido, as orquídeas, elas se fixam muito bem. Desde que você siga algumas regrinhas básicas aqui, que eu vou falar aqui no decorrer deste vídeo. Mas se vocês já estiverem gostando do vídeo, se estiver gostando dessa floração, deixe o joinha, porque é muito importante para estar fortalecendo o nosso canal. Podem deixar comentários também, que a gente vai dialogando. Dúvidas, sugestões, todos são bem-vindos. E também, pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, é interessante se inscrever no canal e ativar o sininho, para que assim vocês continuem recebendo notificações sobre os próximos vídeos. Então, pessoal, voltando aqui, o tecido que eu utilizo para estar cultivando as minhas orquídeas, são tecidos de algodão. É preciso que seja tecido de algodão. E, além disso, esse tecido não pode se despigmentar em contato com a água ou com algum fertilizante que a gente aplicar. Então, tem que ser um tecido de algodão e que não libere pigmento. Porque, senão, a orquídea vai ter problema. Porque as raízes começam a absorver e a orquídea vai ter problema. Olha só aí, que espetáculo de orquídea. É o melhor substrato, Zenivaldo? É óbvio que não. Porque existem muitos outros substratos mais convencionais que são utilizados para orquídeas. E eu utilizei aqui porque eu tinha dificuldade para poder estar cultivando as minhas orquídeas. E, pasmem, minha melhor farinopsis é essa daqui e outra que eu tenho ali, que também está com tecido e um pouco de esfagno na cerâmica. Essa daqui está apenas com o tecido aqui nesse vaso. Olha o vegetal. Uma orquídea que não deixa a desejar. E aí eu fiz a seguinte pergunta. É o melhor substrato? Obviamente que não. Mas também não é o pior. Às vezes tem outros substratos aí mais convencionais que não traz um resultado aqui como esse. Zenivaldo, eu posso cultivar minhas orquídeas em qualquer lugar dessa forma? Outra questão também que a gente precisa observar, pessoal. Em regiões frias, como região sul, região sudeste, onde existem geadas em alguns lugares, não é recomendável. Ao menos que você tenha uma estufa, o seu cultivo seja um cultivo controlado, bem aclimatizado. Então, aí você pode estar cultivando. Porque assim, o tecido já retém um pouco mais de umidade. Então, se é uma região muito úmida, então aí já precisa ter cuidado, porque se receber muita umidade e a sua orquídea fica ali no tempo, pode ter certeza que o tecido aqui, ele vai encharcar, vai ficar muito encharcado. Pode acontecer de criar bolores, criar fungos aqui e a orquídea morrer. Aqui na minha região, que é nordeste, semiárido nordestino, vai muito bem. Porque aqui eu posso regar até um dia sim, um dia não. Então, a umidade aqui, como é muito baixa, o tecido, ele ajuda a criar um microclima aqui na região do vaso. E as raízes, elas vão se desenvolver. E não há apodrecimento de raízes. E eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só aqui como está de raízes saindo aqui no fundo do vaso. Então, as raízes, elas estão passando aqui pelo tecido, se fixando aqui nas bordas do vaso e saindo aqui pelo fundo. Então, se desenvolvendo super bem. Já é a segunda floração neste tipo de substrato. E está aqui, belíssima, belíssima mesmo. Aí eu pergunto para vocês. Uma falenopsis cultivada no tecido. Com essa quantidade de flores, com esse espetáculo aqui que vocês estão vendo. Essa perfeição. É um substrato que dá para a gente cultivar? Claro que dá. O que não deixa a desejar. Está vendo? Não deixa a desejar. E isso aqui é justamente para aquelas pessoas que moram aí em determinadas regiões. Que a gente sabe que infelizmente ainda tem. Que tem dificuldade para poder encontrar substratos para estar cultivando as orquídeas. Então, isso aqui pode estar solucionando este problema. Eu hoje não tenho mais esse problema. Por que, Zenivaldo? Você não tem mais esse problema. Porque aqui hoje eu já consigo encontrar muitos substratos, bastante insumos para estar cultivando as minhas orquídeas. Casca de macadâmia, casca de arroz carbonizada e outras aí. Eu prefiro a casca de macadâmia por ser mais resistente. Casca de arroz carbonizada também. Eu prefiro. Tem outros aí, mas eu não gosto muito. Principalmente aqui na minha região. Porque é muito seco, mas no período de chuva já é um problema. E eu vou mostrar outra aqui para poder eu encerrar o vídeo. Olha aqui que espetáculo. Também cultivada aqui na cerâmica. E com o tecido. Olha aqui o tecido. Olha aqui o tecido. O que aconteceu? Eu cultivava ela também em vaso com apenas tecido. Como aquela dali que eu mostrei para vocês anteriormente. Só que aí o vaso caiu e quebrou. E aí eu fiz a mudança dela para esta plaquinha de cerâmica aqui. Olha aqui as raízes crescendo aqui de baixo. Está vendo, pessoal? Para essa plaquinha de cerâmica. E aí para completar eu coloquei um pouquinho de casca de oricuri. E um pouquinho de esfagno. Mas o tecido está aí. O mesmo tecido que eu utilizei na de lá. Olha o vegetal dessa falenopsis. Olha só, pessoal. As minhas melhores falenopsis estão dessa forma aqui. Cultivando dessa forma. Olha só aqui a quantidade de flores. Essa orquídea aqui não floresce tanto na haste principal. Só que ela bifurca. Agora eu cortei a haste floral que ela floresceu. Aí ela bifurcou e veio com essas maravilhas aqui. Olha a quantidade de flores. Está vendo, pessoal? Um verdadeiro espetáculo. Então, cultivar orquídea, pessoal, é isso. A gente precisa testar sem medo de ser feliz. As orquídeas. Claro que eu não estou incentivando aqui ninguém a fazer dessa forma. Eu dou, eu mostro possibilidades. Mas, agora, o que a gente faz no nosso cultivo, fica por nossa conta e risco. Entendeu? Eu acho que, é claro, que a gente não vai ver uma técnica e chega lá, ah, gostei. Aí eu vou pegar e mudar todas as minhas orquídeas para plantar daquela forma. Não. Cultivar orquídea não é isso. A gente, para poder, eu digo sempre, cultivar orquídea não é difícil. Mas, a gente precisa desenvolver o espírito de observar, né? Eu acho que a gente tem que cultivar orquídeas, mas cultivar com sabedoria. Genivaldo, o que significa isso? Cultivar com sabedoria é a gente refletir diante das nossas atitudes, né? A gente testando, a gente vir uma técnica, a gente parar, pensar, analisar, estudar. E, quando eu digo estudar, não é ir para a faculdade, não é? Claro, que se você vai lá para pesquisar, isso é ótimo. Entendeu? Mas, eu falo assim, pesquisar, estudar ali o seu clima, como é ali a sua região, como é o seu espaço. Entendeu? O que você tem disponível, se você tem disponibilidade de água, se a sua região chove muito, se chove pouco, se é fria, se é quente, entendeu? Tudo isso a gente tem que analisar. Porque, para poder, eu obter esses resultados aqui, ó, cultivo na cerâmica, cultivo no tecido, com esses resultados aqui, eu observei, eu testei, entendeu? Então, é isso que a gente precisa fazer. Então, cultivar orquídea não é difícil, mas a gente precisa cultivar com sabedoria. Tudo que a gente fazer, a gente precisa fazer com responsabilidade, né? E também, não fazer as coisas de qualquer jeito, como eu vejo muitas pessoas fazerem por aí. Aí, vem uma pessoa lá com uma ideia, aí chega lá e, ai, eu quero fazer assim, pronto. Aí, pif, dá errada, aí pronto, a culpa é de quem orientou. Não. Eu mostro possibilidades. Se a pessoa precisar de orientação, está eu aqui para poder estar contribuindo. Mas eu não obrigo, eu não quero induzir ninguém a estar cultivando como eu. Eu mostro apenas possibilidades. Agora, quem tiver o interesse ou a necessidade de fazer dessa forma, aí fica por sua conta e risco. E eu faço, mas eu mostro aqui os resultados. E olha aí que coisa mais linda, mais linda, mais linda, mais linda. E essa falhenópsis aqui, pessoal, é um verdadeiro espetáculo da natureza. Olha para isso aí, olha isso aqui, olha. Flores muito saudáveis, planta muito saudável, olha só, nada de avarias aí nas folhas. E é isso aí. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Quem ainda não compreendeu sobre o que eu estou falando aqui, porque alguém pode chegar aqui de paraquedas e dizer Ah, mas ele já mostrou já aí o resultado. Mas tem vídeos aqui no canal, onde eu mostro o passo a passo do replante dessas orquídeas. Então, quem tiver interesse, procura lá nas playlists que você irá entender, se aprofundar sobre isso que eu estou falando. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações para vocês receberem os próximos conteúdos, deixe lá seus comentários, dúvidas, sugestões, e a gente vai dialogando. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.